Olá, meus amigos do canal Félix Porta Aberta! Seja bem-vindo por aqui! Hoje é dia a dia de receita! E a receita de Félix Porta Aberta nesta data é fraldinha! Fraldinha recheada com alguns ingredientes que nós vamos observar aqui. Então, olho no lance! Tem aqui duas peças de fraldinha, bonita, né? Já está aqui higienizada, tudo certinho, certo? Duas peças, né? Temos aqui pimenta do reino, pimentão, cebola, tomate sem semente, o queijo, temos aqui o salamito, né? Bacon, chumichu, uma outra pimentinha bacana aqui, o nosso sal, Uma linguiçinha defumada, que pode ser trocada por um outro tipo de linguiça, caso você não deseje, pode ser calabresa. Temos o nosso aipim, conhecido também como macaxeira ou mandioca. E temos o nosso tomatinho... Nossa, que pediu o nome do negócio? Tomatinho cereja, certo? Então, aqui estão os ingredientes e é por aqui que nós vamos começar o vídeo, pessoal. Nós vamos começar aqui, ó, abrindo esta peça, né? Para que nós possamos trabalhar aqui a... Trabalhar a carne. Então, nós vamos abrir esta peça, né? Que ela está grossa, né? Está grossa, sim. Nós vamos abrir ela e daí eu mostro para vocês, ok? Bora dar o início aqui, meus amigos. Bom, temos a nossa peça aqui, né? O fraldinho, né? Certo? A fraldinha é uma carne... Então, tem esta parte aqui que é mais grossa e esta parte é mais fininha, né? Então, nós começamos aqui pela parte fininha. Nós vamos abrir ela, pessoal, né? Então, vamos abrir aqui, ó. Vamos abrir ela. Certo? Nós temos que... Para nós poder rechar, né? Certo? Listo. E aí... Então, é importante que você abra ela para poder nós colocar os ingredientes junto dela aí, né? Certo? E aí, ó. Então, eu vou abrir ela aqui e já mostro para vocês como é que fica aí, ok? Então... Então, já temos aqui, ó. Ela está aberta aqui já, né? Dessa maneira. Eu vou abrir essa outra peça aqui, né? Essa outra peça, certo? Para nós complementarmos aí, ok? Então, ela tem que ficar aberta desta maneira aqui, ó. Certo? Para nós trabalharmos ela. Bom... Já abri as duas pecinhas, certo? Né? Então, agora nós vamos colocar aqui um... Um pouquinho de óleo, né? Certo? Um óleozinho, um fiozinho de óleo em cima aí, né? Um salzinho, né? Na primeira parte aqui, né? Nessa lateral aqui, certo? Vamos usar uma espanadinha aqui, certo? Agora vamos... Colocar uma pimentinha do reino, certo? Somente de um dos lados, né? Porque o outro lado nós vamos colocar o recheio. Então, não há essa necessidade, certo, pessoal? Correto? Né? O outro lado não precisa. Certo? Vou fazer a mesma coisa na outra e nós vamos trabalhar o recheio. Amiguinhos, estou aqui... Estou aqui com a lingui... A linguiçinha de fumada cortada e o bacon cortado. Então, nós vamos dar uma pequena... Uma pequena tostadinha nessas... Nesses... Nesses... Nesse bacon, né? Só para ele dar uma apretadinha... Opa! E... Porque ele vai dentro lá, ele vai no meio... Da carne, né? Isso! Nossa, o bacon é uma coisa muito gostosa, né, pessoal? Dá vontade de você já ir comendo já antes de... Comer ele puro. Eu adoro bacon. O bacon é uma coisa que... É só dar uma... É só dar uma... Uma pequena... Uma pequena... Fritadinha nele aqui, certo? Vai fritar aí, beleza? Olha aí, amigo... Então, já deu uma tostadinha aqui, certo? Deu uma queimadinha nele, né? Então, esse aqui já está pronto, certo? Opa! Deixa aqui, ó... Deixa aqui, ó... Vamos... Vamos pegar aí e colocar tudo dentro... Dentro da cabeça aqui... Nossa! Que cheiro gostoso, gente! E agora já vamos... Fritar aqui, né? Deixar ela aqui... Vamos fritar a nossa... É... Lingüicinha aqui, né? Opa! Dá uma... Uma queimadinha nela, né? Opa! Nós não colocamos ela direto lá, pessoal... Porque ela vai ficar por dentro, né? Vai ficar por dentro da carne... É importante dar essa... Essa tostadinha nela, né? Certo? Esse é um dos motivos da gente... Dar uma pequena... Assadinha nela, né? Quando ela ficar por dentro da carne... Nós vamos enrolar ela no recheio... Ela já está, digamos... Douradinha... Olha, pessoal... Já está no ponto aqui, certo? Já está no ponto... Deixa eu... Deixa eu só segurar a outra... O restante lá... Já está no ponto... Agora nós tiramos aqui... Para pôr o restante ali, certo? Ok... Deixa eu... Deixa eu segurar aqui... Certo? Certo? Opa! Aí... E vamos ficar o restante... Daí já vamos montar lá... Já damos seguimento... Para vocês... Verem como é que ficou... Certo? Bom... Estamos aqui, pessoal... Com... A linguiçinha... Com o pimentão... Né? O salamite e tal... Então... O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui, ó... Colocar aqui... As... Umas... Umas linguiçinhas, né? Certo? É... ungruices, certo? Aqui... Beleza... Aí... Vamos colocar aqui, ó... Umas... É... Batiasinha de salamito... Certo? Umas fatias de pimentão Bacana Certo Mais Umas Coisinhas de linguiçinha Beleza Fazemos aqui uma montanhinha Aqui do nosso Recheiozinho Certo Isto Isto Beleza Agora pessoal Opa O que aconteceu com o meu Com o meu Com o meu Prastiquinho aqui Isto Aqui ó Vamos pegar aqui pessoal Uma fatia de queijo E colocar aqui Isto Vai ficar Saborosíssimo Saborosíssimo Aqui Vamos colocar mais Uma fatiazinha Aqui Certo Cadê a pontinha Do prástico Cadê a pontinha Do prástico Cadê a pontinha Do prástico José Vai ficar bem Bem cobertinho Aqui né Certo Vou pegar mais uma E colocamos aqui Certo Isto Agora pessoal Nós vamos Enrolar Certo Vamos enrolar Aqui ó Vamos pegar a pontinha Da Da carne Aqui E vamos Enrolar Enrolar Aqui ó Certo Aqui Dá uma enroladinha Boa Dá uma firmada Certo E vamos Dar mais Uma enroladinha Certo E mais Uma enroladinha Certo Aí agora Vamos deixar Aqui ó Nessa posição Aqui Então aqui Nós temos O nosso Recheadinho Certo pessoal E agora Nós vamos O que nós vamos fazer Nós vamos Vamos fixar Aqui ó Vamos fechar As pontas Amarrar Pra ficar bacana Certo Eu vou amarrar Aqui ó Vou passar Um barbante Né Cadê meu barbante Então você pode Ter um barbante Aí na sua casa Né Eu vou passar Um barbante Aqui ó Nessa ponta Eu já mostro Pra vocês Como é que ficou Ok É só Amarrar Aqui ó Amarrar Né Passar o barbante Aqui e fazer Um fixo Pra que ele não Desenrole Olha aí meus Amiguinhos Eu dei uma Amarradinha aqui Certo Então ele ficou Uma torinha Certo E daí É Às vezes Não precisa nem Se amarrar Porque você vai Fazer a trouxinha Aqui né Vamos fazer Um pacotinho De presente Ó Aí ó Certo Um pacotinho De presente Aqui ó Com Bom eu uso o papel filme É melhor que o alumínio né O alumínio Ele se rasga Pra que o filme É mais resistente Olha aqui ó Certo Uma ajeitadinha aqui Bacana Né E Tá vendo ó Olha Olha Que pacotinho Bonitinho Pra presente Né pessoal Certo E agora Ele vai pra Vai pra nossa Traveça Aqui ó Olha Certo Então Já vai pro Vai pro forno Né Pré aquecido Já tá Pré aquecido Tá em Quantos graus Tá Vamos colocar aqui 200 graus E nós vamos deixar lá Ele Digamos Nessa primeira etapa Ele dá uma Uma cozinhada Coisa e tal Né Fica bem bacana Mesmo Certo Depois nós Montaremos o restante Do prato Ok Então essa é a primeira etapa Nossa Agora o nosso problema Aqui É assar Assar ele Recheadinho Do jeito Que ele tá aqui Depois eu mostro Pra vocês A sequência Do vídeo Pronto Menino Fica aí Tranquilinho Ok Pessoal Coloquei lá Uma colherzinha De Né Uma colherzinha De margarina Aqui Certo E agora Nós vamos Pôr O nosso Aipizinho Aqui Ó Pra fritar Dá uma Fritadinha Nele Porque a nossa Carne já está Praticamente Pronta Lá né Então nós vamos Fritar aí Esse Aipizinho Na Na manteiga Aqui Na Margarina E a manteiga Melhor ainda Né Eu não coloquei Manteiga Porque não tinha Porque o certo O gostoso De fritar Na manteiga Né Então nós vamos Dar uma Tostadinha Nele aqui Que ele vai Fazer parte Lá do Junto com a Casa Né Fica muito Bom Então nós vamos Deixar dar Uma Douradinha Né Vamos ver Tostadinha Bacana Aqui Fritamos Em duas Vezes Certo Quando tiver Fritinha Aqui eu Mostro Para vocês Beleza Tá bom Bom Já demos Uma Fritadinha Aqui No nosso Aipim Certo É Uma Fritadinha Uma Tostadinha Né Certo Então Depois nós Vamos levar Para lá Para montarmos O prato Ok É Eu coloquei Uma pimentinha No reino Por cima Um salzinho E tal E fritamos Ele na Margarina Certo Ó Bora aí Belinha Coloquei Aqui Um Fiozinho De azeite Certo Tá E nós Daí Deu Aquecidinha Nós Jogamos Nós jogamos O nosso Tomatinho Aqui Ó Dá uma Dá uma Buxadinha Ó Ó Ó Né É É É É Aqui Para nós montarmos O prato Lógico que é bonito Ele fica Mais murchinho Né Não fica tão 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 Durão Assim Né É É Bom Dar uma Uma Fritadinha Nele Aproveita A própria Manteiga Do Doisinha Aí Tá bom É Só Puxadinha Nele Pessoal Beleza Meus Amiguinhos Do canal Fênix Porta Let Vamos Dar uma Olhadinha Como é Que Tá O Nosso Prato Nessa Etapa Nossa Olha Olha Aqui José Bom Então Ele Tá Dentro Plástico Né Deixa eu Fechar Aqui Agora É a hora Meus amiguinhos Vamos tirar Esse plástico Aqui Certo Então Vamos tirar Esse plástico Com todo Cuidado Tá Com todo Cuidado Certo Deixa eu Deixa eu Deixa eu Deixa eu ver Aqui Como é Como é Que Como é Que eu Corto Esse plástico E Listo Listo E aí Listo E aí E aí E aí E aí E aí Opa, nossa, que cheiro, meu Deus do céu, meu Deus, Jesus amado, certo? Olha só, nossa, muito saboroso demais, perfume, um aroma, como é que é perfume, sei lá como é que a gente fala isso, né? Olha aí, pessoal, então eu vou tirar esse plástico, né, vou deixar ele só na travessa e daí nós vamos dar uma retocada e já volto aí. Então, já tirei o plástico aqui, ó, agora vou levar lá para o forno novamente, mais um pouquinho, para sem o plástico ele dar uma douradinha. Depois nós tiramos esse barbante aqui, né, eu vou deixar essa aguinha para que ele não, esse caldinho aí é bom para nós colocarmos aí na sequência do prato, certo? Deixa eu dar uma tostadinha aqui. Isto. Então, então, vamos tirar de novo, né? Vamos lá para o nosso prático de volta. Opa, olha a fumaça, está pelando, está pelando, está pelando, gente. Hum, uau, 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 isso, aqui, ó, nossa, a maior, pessoal. Então, o que nós vamos ter que fazer? Agora nós vamos trabalhar aqui, porque ele está rechadinho por dentro, né, nós vamos tirar aqui esse, esses barbantinhos, certo? Né, aqui, ó, vamos cortar o barbantinho. Então, vamos lá. Olha, pessoal, já tirei toda, toda aqueles barbantinhos que estavam amarrando, né, certo? Agora nós vamos pegar esse, esse caldinho aqui, ó, e vamos dar uma, uma, uma molhadinha nela aqui com o próprio, com o próprio caldinho, né, que, nossa, esse caldinho está, está muito, nossa, está me dando água na boca, meu Deus do céu. Então, aqui, isso, aí, agora vamos fazer o seguinte, agora vamos colocar o nosso zaipim aqui, ó. Vamos colocar o nosso zaipim, nessa parte aqui, opa, já caiu, deixa ele lá, deixa ele lá, e aqui. Isso, gente, olha, a carne já é gostosa e com o aipi foi fritado na manteiga, entendeu? Vocês imaginam aqui, como é que está isso, né, certo? Aí, deixamos essa parte aqui assim, isto. Pronto, ficou bonito, esse pedacinho eu deixo lá que caiu, caiu não, caiu na mesa ali, né, certo? Agora, pessoal, vamos pôr, desse lado aqui, vamos pôr nossas batatas. Eu cozinho as batatas, pessoal, cozinho as batatas, é, no, no, no caldo de carne, certo? Aí, ó. Vamos deixar o menino sozinho aqui, esse menino aqui não pode ficar sozinho, esse menino, menino rocambole. Parece que eles rocambole, né, dele. Aí. Agora, pessoal, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar aqui umas, entre meio aqui, umas, umas, é, linguiçinha dessas que sobrou lá da água. Tá? Se sobrou, não tem problema, né, sobrou nessa jeito aí, né, isto. Aqui. Aí, a monta boa. Um beiquinho aqui, ó. Um pedacinho de bacon, né, que também tinha sobrado lá, que eu tinha cortado a mais, né. Já tem dentro da carne, mas já que tá sobrando, né, então, sobrando, que eu digo do recheio, né. Certo? Isto. Aqui. E bonito. Aqui, pessoal. Vamos pôr aqui, ó. Vamos pôr uns, uns... Os nossos tomatinhos cereja, né. Um pratinho bem colorido, bem, né. Tomatinho cereja que nós cortamos, nós fritamos eles também lá no óleo, né. Pra ele ficar meio murchinho, senão ele fica durinho, né. Isto. Até que o pratinho foi indo. Bacana, hein. Pronto. Misericórdia. Agora, deixa eu pôr aqui. Pessoal, aqui é margarina, certo? Vamos pôr aqui um... Um pouco de margarina. Por quê? Ele vai derreter por cima da... 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 Aqui da... Digamos, da batata, né. Vai dar uma suavidade aqui na batata, pra não encoscorar... Dar uma amaciadinha no prato, né. Ó. Ó. E é um pratinho de... Pra ficar delicioso, né. E por último aqui, que nós já coloquemos, né. Aqui nós coloquemos essa parte aqui, ó. Isto. Olha, aqui ele já tá derretendo aqui, porque ele tá... Tá quente, né. Isto. E vamos dar uma pequena passadinha aqui, pessoal. Só pra suavizar um pouco aí. Porque nós vamos levar mais um pouquinho lá pro forno, né. Uns minutinhos lá pra ele... Pra ele... Pra ele... Digamos, intercalar toda essa... Todo esse... Tudo junto, né. Tá. Vou pôr aqui uma pitadinha... De um... De um... De um tchumichu. Hã? Nossa. Pronto. Deixa eu pegar a minha... Minha... Vamos ver. O forno continua aquecido, pessoal. Ele vai pro forno pra dar uma casada, né. Uma casada pra derreter essa magalina e tal. E ele dá uma maciada em tudo. Ok? Fica tudo no mesmo... Mesmo grau de caloria, né. Isto. Fica aí, pratinho. Já venho buscar você aí. Ok? Então... Tchim, tchim. Olha, então... Então está aqui, pessoal. Pessoal, esse prato foi sofrendo umas transformaçãozinhas e tal. Porque, né. Eu queria conseguir ter... Ter uma seguida uma fraldinha grande, né. E é difícil você conseguir uma fraldinha grande. Normalmente as fraldinhas são peças pequenas, né. E daí eu resolvi aí acoplar com mais uma batatinha, mais um aipim, uma mandioca e tal. Enfim. Está aqui o nosso resultado, né. Daquilo que a gente fez aí passo a passo e eu espero que vocês gostem muito, certo? Então... É... Está aqui, ó. Nosso pratinho. Suado, né. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou cortar aqui um pedacinho para mim. Aí, ó. Vou cortar aqui uma roelinha. Olha. Eu poderia ter cortado antes, aí quando eu estava montando o prato, né. Mas acabei não cortando, né. Aí agora vai cortar no meio aqui e vai desmanchar um pouquinho, né. Porque o prato, né. Você faz o prato bonitinho, né. E daí... É... Sempre desmonto aqui. Deixa eu pegar meu... Meu pegador lá. Certo? Aqui. O primeiro pedacinho tem que sair... Bacana. Bacana. Isto. Olha. Aqui, ó. Mostra. Já vou pegar dois pedaços aqui que... Que vai ficar bacana, certo? Tranquilo. Me assentar... Me assentar, né, gente. Vou pegar aqui um pedacinho do aipizinho da madioca. Vou tirar meu guardanapo daqui, né. Um tomatinho cereja. Uma linguiçinha aqui, certo? Uma batatinha, né. Certo? E o que mais que tem? Ah, e um beiquinho. Vou pegar um beiquinho aqui, pessoal. Né. Olha. Aí, deixa aqui. O prato ficou muito... Opa. Não cai. Não cai. Meus amiguinhos... Peraí, eu vou tirar aqui, ó. Vou deixar mais do lado aqui. Olha. Só dá uma olhadinha no detalhe aqui. Vejo aqui como é que ele fica recheado, certo? Ainda que eu cortei a parte da ponta, né. Então ele tá recheadinho, ó. Tá vendo? O pimentão, o queijo aqui, ó. O queijinho e tal. Essa é a consistência... A coisa. Tá bem assadinho, né. Então tá show de bola aqui, certo? Então vamos lá dar aqui a nossa... Nossa beiriscadinha aqui, ó. Nossa, eu tô com água na boca, gente. Ó. Ó. Ô, meu Deus. Olha. Olha só. Olha só o sofrimento. Olha, olha o meu sofrimento aqui, ó. Com esse recheiozinho aqui, ó. Vou pegar junto com o pimentão aqui, ó. Hum. Não, Deus. Socorro. Me ajudem. Hum. Meus amigos do céu. Meu Deus. O que que eu digo? O que que eu falo pra vocês dessa fraldinha recheada? Deixa eu ver a batatinha aqui. Essa batatinha aqui, eu cozinhei ela com um caldo de carne, tá? Dei uma pré-cozinhada, daí foi aquela margarina em cima, que derreteu. Meu Deus do céu. Olha. Nossa senhora do céu. Aí é difícil. Aí é muito difícil. O tomatinho cereja. Vamos pegar o bichinho aqui. Hum. Nossa, mano do céu. Que maravilha. Hum. Jesus, um pedacinho da epim. Um pedacinho de cada um, é claro, né? Eu não vou deixar de provar tudo que eu fiz. Hum. Mandioca já é bom, né, gente? E fritado na margarina. Meu Deus do céu. Uma pitadinha de tchumichu. E mais uma pimentinha do reino por cima. Ó. Olha. Macaxeira com pimentão, carne, bacon. Ó misericórdia. Ha, ha. Hum. O que que eu faço aqui? O bacon. O bacon. Pera-se no bacon, ó. Hum. Não pode deixar passar nada batido. Hum. Tá muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Gente, eu não vou ter vergonha. Eu vou elogiar o meu próprio prato. Eu vou elogiar. O que é suspeito, né? A gente falar que tá gostoso. Por fé, a gente fez. Mas, gente, não tem como. Não tem como. Se você soubesse de um tempero que tá isso aqui. Vocês lembram da sobremesa que eu fiz? Sobremesa aí. Ah, não. A sobremesa não tá no canal ainda. Vai entrar no canal aí um vídeo de uma sobremesa muito gostosa, né? Sobremesa de morango. Gente, a gente faz uma porção de receita. Mas tem receita que ela se sobressai sobre as outras. Não tem como. Misericórdia. Que delícia. Deus, que delícia, que delícia, que delícia. Hum. Ó. Mistro merece um brinde. A todos os meus amigos do canal Fênix Porta Aberta. Meus queridos amiguinhos, obrigado por vocês saírem no chat. Obrigado por vocês me acompanharem. Obrigado por vocês verem as minhas receitas. Nossa, que delícia. Hum. Hum. Olha. Minha esposa tá aqui filmando. Ela é minha cinegrafista. Mas. De ação. Ela sempre come depois. Mas isso aqui vai. Isso aqui vai. Vai dar pra comer a noite toda. E o dia inteiro. Hum. Gente, eu como com gosto mesmo. Mas é muito bom demais. Dá conta. O que que eu posso dizer? Hã? Gente. Vamos fazer o seguinte. Até pra mim comer mais sossegado. Eu vou me despedir de vocês aí. Muito obrigado por vocês estarem no canal. Obrigado pela presença. Obrigado por sempre me acompanharem. Obrigado pelos comentários. Por serem meus amigos. Por estarem me conhecendo pela primeira vez. Quem é novo. Pelos membros que estão aí apoiando o canal. Pelos amigos que sempre não são membros. Mas sempre aparecem por aqui. Um grande abraço. Muito. É. Muito querido pra cada um. Eu não vou citar nomes aqui. Porque tem pessoas muito especiais demais no meu canal. E eu tenho assim uma felicidade imensa, né? Que Deus abençoe a todos, né? E claro. Se eu, como eu sempre digo. Se eu pudesse até convidar vocês pra jantar aqui comigo. Eu convidaria. E eu garanto que vocês iriam gostar. Siga essa receitinha passo a passo no canal. Na descrição do vídeo tá. Todos os ingredientes que eu utilizei aqui. Ela é um pouquinho trabalhosa pra fazer. Porque você põe no forno. Tira do forno. Põe no forno. Tira do forno. Só que o resultado final, pessoal, é fantástico. Entende? Fantástico mesmo, né? Então. Um brinde a vocês. Muito obrigado. Né? E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau. Legenda Adriana Zanotto